Um branco, azul e um velho bem grandão Eu vi nas fotos, a gente fecha o olho e coloca assim E consegue enxergar Obrigado Pai, o Senhor é minha inspiração Eu quero já lhe agradecer a Deus aqui diante dessa igreja Hoje eu sou um obreiro, sou um dirigente de igreja Eu inspirei no Senhor, é minha inspiração Obrigado, Deus abençoe Sinta-se bem e vai pregar pra nós aqui nessa noite Meu Pai é uma bênção de Deus Ele me ensinou a ir pra escola dominical Me ensinou a continuar com a igreja Sempre que ele dirigia uma congregação, eu congregava com ele E ficava aprendendo Então, Deus abençoe pela sua vida Obrigado Pai Deixa eu ver quem mais nos visita aqui Temos aqui uma relação Deixa eu achar que está aqui A irmã Rose e esposo de Lumenau Ela é filha da irmã Fátima Se coloque em pé Ah, ela está lá Nós oramos, né? A Rose e o esposo E obrigado, filha também, né? Obrigado pela presença de vocês Os filhos estão ali Obrigado, ficamos muito felizes em receber vocês Sempre que vocês estiverem por aí As portas estão abertas pra receber vocês Já oramos muito por vocês, né? Então, Deus abençoe e agradece vocês, né? Deixa eu ver quem mais nos visita aqui Tenha a Viva e Família do Natureza 1 Deixa eu conhecer a irmã Viva Se coloque em pé Se coloque em família Essa lá, irmã Viva e toda a família Ah, eu já dei um abraço no moço lá Papai simpático Obrigado pela presença de vocês Que Deus abençoe, né? Deus ajude a vida de vocês Que bom que vocês vieram nesta noite Também tem aqui É o irmão Sérgio, né? O irmão Sérgio E a esposa lá da Mineira É o irmão Sérgio Vai ensinar para o irmão Sérgio O irmão Sérgio Se coloque em pé Nossa irmã, né? O irmão Sérgio Ele está trabalhando aí E ele tem Um canal no YouTube ali Que é o Evangelista Criciúma As vezes a gente acessa ali E hoje ele veio aqui Deus abençoe Obrigado pela sua presença Encerrando um abraço Para o pastor Roslin Lá, meu amigão Deixa eu ver mais aqui Quem nos visita Ah, tem a Mafalda também Que é aqui do Cristo Onde está a Mafalda? Obrigado, irmã Mafalda Fiquei feliz de receber a irmã Sempre que a irmã desejar As portas estão abertas Para lhe receber E tem também aqui a Regiane Onde está a Regiane? Obrigado, Regiane Que Deus abençoe E sinta-se bem Em nosso meio Nesta noite Bastantes visitantes aqui E também ouvir A minha sogra e meu sogra Ali, sempre coloca em pé O Altair Você coloca em pé O Altair O Altair O nosso culto do amigo Se decidiu para Jesus E hoje ele veio no culto Obrigado, Altair Obrigado, irmã Neila Pela presença de vocês Minha sogra É a minha mãe É a minha mãe Que me ensina É ela que me ajuda É ela que me abençoa É a minha mãe Tem sido uma mãezona nossa Obrigado, só O Altair Também é uma bênção É sempre que a gente precisa Não tem hora Ele estaria disposto A nos auxiliar Deus abençoe A vida de vocês Deixa eu ver aqui Aqui em cima Nós temos Presença de Mourada do Sol Do Bairro do Morada do Sol Eu vi muitos irmãos Do Morada do Sol Muito obrigado Irmão Bontinho Família E todos os irmãos Do Morada do Sol Obrigado Presença de Mouradão Do Natureza No 2 Aqui com as duas semanas Estão inaugurando A paróquia nova Lá mesmo Já está toda pintada Por dentro Os ventiladores Estou aos ovos Para a igreja Está ficando É muito da língua Daqui Está para inaugurar Dia 17 Pela manhã Se der certo Essa semana Vamos finalizar Dia 17 É o domingo Pela manhã Nós vamos suspender A escola dominical E vamos fazer primeiro Fora da igreja E depois Nós vamos entrar Para a igreja Para continuar A igreja Tá bom Deixa eu ver Quem mais Com a cena Aqui Irmão Claudio Do Natureza 2 Obrigado Pela sua presença É a natureza 1 É a natureza 1 É a natureza 1 Já estou quase estudando É a natureza 1 Obrigado Os irmãos também Estão aí Com a natureza 2 Natureza 1 Muito obrigado Pela vida Dos irmãos A minha esquerda Aqui nós temos Alguém Que eu não fiz menção Ainda Faz um sinal Com a mão Assim Temos mais alguém Não temos E a minha direita Que temos A minha direita Temos alguém aqui São todos da casa Olha que bênção Vamos nos colocar em pé Então Vamos nos colocar em pé Irmãos hoje Nós depois vamos fazer Um trabalho aqui Também temos aqui Uma filha Temos aqui Uma nota Que o pastor Alexandre Cintriano E a sua esposa Eles estão Completando 24 anos De casamento Olha que bênção Por que que é bênção Porque hoje Meio relativizou O negócio que ele é E nós temos Irmãos nossos Que poderam 24 anos Depois nós vamos Orar por toda Essa família Em especial Que estão completando 24 anos De casamento Que bênção Segure a sua mão Com bastante alegria No coração Como só o Cristo Redentor Sabe falar E diga assim comigo Sois Bem-vindos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Enquanto o conjunto Canta Abraça alguém Confiriente Nesta noite E dar E dar Tampado A nave E acha que No centro É longa Eu desci Eu Música 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 A minha acompanhação Música 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 Jesus é uma multidão sobre um monte e assentando-se aproximaram-se e veram seus discípulos e a muita boca os ensinaram-nos dizendo Versículo de Lodermose Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa Obrigado Aleluia Queríamos visto que é um público de Santa Ceia não é um público de Ceia, não é perpresso Vocês sabem que a maioria dos pecadores eles estão aqui que estão no coração mas como é um público de Santa Ceia quero eu manifestar aqui o que há dentro do meu coração mais alto Todos sabem que esse sermão é um dos maiores sermões que Cristo Jesus entre todos os seus sermões nesse sermão ele estava assentou não posso dizer se ele estava de mal ânimo ou estava cansado mas está escrito mas está escrito que ele se assentou e entre uma grande multidão ele chamou os seus discípulos e deu algumas dicas e deu algumas dicas para entrar no reino dos céus e entre os discípulos os homens que ele havia escolhido estavam diante dele agora para o ouvir então ele começou a falar sobre paz sobre os pacificadores sobre os que choram e alguns deles ele falou sobre a perseguição talvez ele olhou para os discípulos talvez ele olhou para os discípulos e viu o pleno de sangue na vida de alguns talvez ele olhou para os discípulos e viu alguma indecisão e não tem dinheiro no bolso e não tem dinheiro no bolso e está seguindo ao mestre então ele achou por bem ensinado o reino dos céus é comparado a isso o reino dos céus é para aqueles que choram porque lá serão consolados o reino dos céus é para aqueles que sentem paz na hora da aflição o reino dos céus, versículo nós esse capítulo 5 tem é, onze capítulos é onze versículos, perdão é doze, mas um é apenas um agradecimento então, curando para o versículo 11 ele diz bem-aventurado, sois vós quando vos perseguirem e quando o falarem como mal contra vós os injuriarem, que mentindo coisas de vocês ele falou assim, não é isso aqui mas isso quando aconteceu ele falou para os discípulos que servem para nós seguidores mas quando isso acontecer com vocês não nos preocupais porque o reino dos céus existe canardão e o canardão está reservado é para esse tipo de gente pastor, como eu vou saber que vocês sabem? está escrito aqui, eu estou falando para você o canardão é para você está sendo perseguido, meu irmão? você está sendo perseguido, meu irmão? está falando mal contra você por causa do nome dele? porque tu prega, porque tu canta, porque tu ora, porque tu chora porque tu dá ilumina da igreja mais nada porque tu glorifica a Deus é isso que eles estão falando não glorifica o Senhor, porque no céu aí o versículo 12 reposejai-nos e reposejai-nos reposejai-nos o que é reposejai? é alegre é um abraço é um abraço é um abraço é um abraço é teu poder e se dizer eu te perdão eu estendo a minha mão na hora da tua profissão eu não quero te ajudar isso é reposejai-nos ah, o irmão teve um bem maior vou me alegrar contigo não posso ter mas eu vou me alegrar contigo reposejai-nos a Deus me alegrar por meu coração essas palavras são de Cristo não é do anjo Gabriel o anjo Miguel o esqueleto o esqueleto nem de um profeta essas palavras Cristo Jesus ele disse ele afirmou reposejai-nos e alegre-nos esse Jesus que eu falo hoje no dia ele teve a condição psicológica não física psicológica de dizer assim me convém que eu vá por aqui hoje e alguns convém que disseram mestre não vá por aí aí levam alguém a chamada Gadars mas eu me convém me convém que eu vá por aqui vocês sabem o tradicional se você olhar para o Aurélio o indicador você vai entender que a palavra convém quer dizer sem bola na cama tempo bom ou ruim difícil difícil ou fácil o dicionário diz assim eu convém não importa nada sem pensar tem que acontecer algo vai acontecer Jesus disse hoje me convém que eu vá por aqui encontrar e pregar somente para um homem uma pessoa eu não sei na verdade o que é que você veio fazer aqui hoje se apenas o crime da assembléia de Deus uma vez por mês tem o culto de Santa Ceia e você veio para agradar o pastor da igreja ou se você veio porque realmente você precisava estar talvez as pessoas vieram aqui algumas delas não foram para outro lugar para ir se tivessem condição de ir a outro lugar iriam mas eu quero te dizer que ninguém fala ninguém pensa se atrás de essas palavras não tem uma intenção existe uma intenção chamada boa e uma ruim mas antes de você falar qualquer coisa o salvista disse no salmo 139 ainda antes de eu falar ao o Senhor já sabe o que eu vou de você isso se chama intenção a intenção ela é formada primeiro antes da palavra quando você vai fazer algo passa pela tua mente a tua intenção sendo bom ou sendo ruim aí você vai praticar todo lado praticado antes não vai fazer Jesus disse assim o reino do céu já compara a Deus aqueles que quiserem isso que eu estou dizendo vamos lá dentro vamos entrar no reino de Deus você está pronto para perdoar alguém essa noite você está pronto para perdoar alguém você está pronto para receber o perdão de alguém para mim a coisa mais difícil que existe é perdoar isso é difícil mas não é impossível eu sei que tem pessoas que tem trabalhando tem três anos de casal já tem filho pastor mas quando você chega ao almoço de um momento de falar assim hoje meu coração está preparado para perdoar e aí você será livre você é que não vai viver mais nada Deus vai pegar todo o pecado com a dívida vai rasgar e vai dizer a partir de hoje está executado sempre que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe os vossos ministérios que Deus abençoe a todos que estão aqui essa noite que você possa com essa palavra o verso 11 regozijar alegrar e acreditar que existe um galardão galardão não vai por rua galardão não presente a parte para aqueles que merecem por um salvos eu posso chegar lá no dia que vou chegar que vou batalhar para entrar no céu posso ser o último da fila mas a minha vaca vai ter que estar garantindo da vaca não importa se eu vou ser o último da fila mas eu vou estar na fila e quando ele colocar coroa na minha cabeça eu quero aquele dia não é só estilante mas é uma coisinha a parte isso é galardão Deus te abençoe vamos ouvir o círculo do coração masculino depois círculo do coração feminino depois do vocal de casal o que foi que aconteceu o que foi de tão ruim o que foi que aconteceu a esperança já doeu pra você ficar assim já se ouviu você falar que pra bênção alcançar é preciso insistir quando a bênção está chegando você vai se alcançando você pensa em desistir tá mais um pouquinho a minha mãe é mulher a minha mãe pero o que foi que aconteceu você vai se alcançar a minha mãe a minha mãe Amém. 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 O seu rosto tão limpo Foi um filho destruído A coroa de espinhos Que causou tanta prisão Tudo que ele sofreu Pra lutar a salvação O seu corpo ensanguentado Foi tirado ali da cruz Numa secundura nova Colocaram o meu Jesus Hoje em cima que choravam A morte do meu Senhor Mas logo vem a notícia Que Jesus ressuscitou Um gesto muito glorioso Meu Jesus foi para o céu Deixando sua promessa Ele deve se encontrar Sempre orando em Jesus Quando nós devemos sempre estar Esperando o momento Ele vai se encontrar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele vai se encontrar Ele vai se encontrar Ele vai se encontrar Jesus, 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 Jesus. Ultrapassa esta parede e diz A minha paz buscou E resolve os meus problemas E diz aqui estou Abre-se a porta Abre-se a janela Mostra-me a recela Pois é dono dela Mostra-me o caminho Já estou sozinho Tenho um cura amigo O meu rei Abre-se a porta Abre-se a janela Mostra-me a estrela Pois é dono dela Mostra-me o caminho Já estou sozinho Venho por amigo O meu Deus Onde leva-viva Terra do pão Quebra a parede Do meu coração Onde leva-viva Terra do pão Quebra a parede Nesta doce calma Nesta doce calma E aí E aí E aí E aí E aí